Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vlog, desta vez quero-vos falar sobre a minha experiência nestas últimas duas semanas, mais ou menos, com o novo headset de realidade virtual da Playstation, PSVR 2. Eu já vos trouxe aqui o unboxing, mas não vos falei nada em concreto, estava embargado, agora já se pode falar da experiência, já podemos fazer as reviews, digamos assim. Eu não vos trago uma review completa, eu escrevi a review se quiserem ler, muito detalhada a meu ver, ou pelo menos com o máximo de informação e da minha experiência, ou detalhe de todos os features do headset, podem ler no Subtech, eu vou deixar depois aí o link, também já deixei nas redes sociais, mas quero-vos falar um bocadinho na prática, na experiência, deixei também um post hoje no canal sobre perguntas que possam surgir, também tive algumas perguntas durante a análise do Horizon, a primeira análise também de um jogo de Oculus VR mais detalhadamente. Não vou fazer para já nenhuma review de jogos, eu recebi vários jogos, mas a maior parte deles até são atualizações de jogos da Playstation VR, ou mesmo jogos que foram adaptados do Quest, portanto não são grandes novidades, digamos assim, mas vou fazer um vídeo depois à parte a falar de cada jogo, falar um bocadinho sobre os jogos, experiências mais propriamente práticas, com alguma outra funcionalidade que vos quero chamar a atenção, mas este vídeo então é só para falarmos das coisas que eu mais gostei deste novo headset. Portanto, como vocês sabem e já vos mostrei, este está, infelizmente aqui este meu espaço, vocês veem que não é muito grande, não é bom para mostrar-vos coisas grandes, mas pronto, já vos tinha mostrado então o headset, se vocês compararem com o primeiro, eu tenho sempre aqui à mão e ele vai brevemente para a caixa, portanto já não faz sentido estar aqui. Esteticamente, obviamente se olharem a frente deles, são obviamente completamente diferentes, o novo tem estes 4 buracos, são 4 câmeras que substituem praticamente todos os periféricos que eles tinham, o webcam, a necessidade dos cabos, portanto os sensores que estes óculos têm, são um passo muito grande à frente naquilo que é a nova experiência de realidade virtual. Portanto, mas depois fomos a ver, em termos estéticos, a forma como prende na cabeça é muito semelhante. Então, só para vos dar aqui um enquadramento das semelhanças, a forma como se ajusta na cabeça é muito semelhante, portanto temos aqui este botão à frente que ajusta a distância dos óculos para a frente e para trás, portanto a aproximação dos óculos aos olhos, as lentes aos olhos, para focarem e desfocarem melhor e depois então atrás um sistema de carregamos no botão e esticamos, digamos assim, ajustamos na cabeça, também é muito semelhante, depois podemos no fim apertar aqui com este sistema. Uma coisa que eu notei é que quando temos isto apertado na cabeça, se levantarmos isto ele automaticamente se liberta e portanto não faz força, é muito fácil de tirar assim como pôr. A diferença então é que temos este novo interruptor aqui, não sei se conseguem ver, ao lado e isto faz com que conseguimos acertar melhor o foco, as lentes aproximação da distância, obviamente que é uma funcionalidade para o high tracking, que é uma das coisas mais importantes deste novo headset e podemos então regular o foco, digamos assim, e nem toda a gente tem os olhos com a mesma distância e portanto dá muito jeito este novo regulador, porque de resto, em termos estéticos, é muito semelhante, as borrachas isolam muito mais a luz, que não deixa entrar a luz nenhuma cá para dentro, então isola-nos completamente da realidade do que é fixe e depois temos então este botão aqui embaixo, temos o botão de power aqui no meio para ligar o headset e temos aqui ao lado um botão de comutador para quê? para nos isolar completamente no interior, ou se quisermos carregar podemos ligar as câmeras e projetar para dentro de nós tudo o que vemos em redor, já não é preciso estar a levantar o headset cada vez que estamos desorientados, lembram-se a famosa live em que eu praticamente fiz de costas para a câmera porque uma pessoa desorienta-se a jogar, obviamente isto é uma experiência de 360 graus, portanto é completamente, dou por mim agora mesmo a testar este novo nisso, mas se tivermos que nos orientar, basta carregar no botão, rapidamente vemos, não é uma imagem muito nítida, até bastante granulada, parece-se infravermelhos, mas dá perfeitamente para ver as coisas ao nosso redor, faz-me um bocadinho impressão essa perspectiva, causa-me náuseas porque a resolução é muito baixa, é uma coisa só para nos ver, só para vermos a noção, não é para vermos a realidade como veríamos sem o headset, se é que percebem, mas faz muita falta esta novidade. Depois temos ao lado um microfonezinho, também aqui neste botão, botão não é o botão, é um microfone, digamos assim, que eu não cheguei a testar, portanto não cheguei a nenhum jogo multiplayer que tivesse que falar. O sistema de auriculares é exatamente a mesma coisa que os anteriores, eu pessoalmente não gosto, já tirei isto e já meti uns headphones externos e podem fazê-lo perfeitamente, Outra coisa também que eu testei durante o meu teste, chamei a minha esposa para experimentar, ela, realidade virtual, esqueçam, o primeiro jogo que lhe meti nas mãos, ela se limitando toda, há pessoas muito sensíveis à realidade virtual e ela não consegue se desligar, mas ela usa óculos e é muito espaçoso cá dentro, podem usar óculos, não precisam tirar óculos de ver para utilizar este headset. Depois vocês podem ver que a linguagem estética, este branquinho é igualzinha, portanto está a Playstation 5, está aqui o comando, se tiverem os headphones externos que também podem utilizar a mesma linguagem e obviamente os comandos, já lá vamos. Eu vou tentar fazer este vídeo que não seja muito grande, mas pronto, é uma pseudo-review digamos assim. Vou se calhar responder já uma das perguntas, aproveitando, aproveitando aproveitando então a pergunta que eu fiz, o Itz Luizinho deixou aqui uma pergunta, qual foi a relação das tonturas que as pessoas falavam que tinha quando usavam o Playstation DR? Melhorou ou continua igual? Exato. Epá, eu isso é como tudo, eu acho que é da experiência de cada um. Há pessoas que não se sentem bem com o 3D, quando vão ao cinema e metem os óculos, não é algo certo para toda a gente, ou seja, não é uma experiência que é válida para toda a gente. Há pessoas que são mais sensíveis ou não às sensações de tontura. Na minha experiência pessoal, e o primeiro Playstation VR tinha sim senhor essas sensações de náusea, foram muito corrigidas nesse segundo, e por uma única razão. Uma coisa é a experiência de realidade virtual, epá, que nos dá náuseas, como eu disse a minha mulher, experimentou o Kayak VR, que eu acho que é das melhores experiências para já, mas isto vou deixar depois para outro vídeo também para falar, porque nos consegue transmitir a sensação de estar sentado num Kayak e dar aos remos, e isso para ela fez o confusão de estar aqui e mal meteu, começou logo, e ficou aflita da cabeça. Portanto, eu não consigo responder esta pergunta a cada pessoa, o que eu aconselho é, cada um tem que experimentar, se está a pensar a comprar um VR, faça um esforço de tentar chegar às lojas de grandes superfícies, como a Afnacov, como a Vorton, provavelmente vão ter muitas unidades espalhadas para as pessoas experimentarem, provavelmente a Sónia vai colocar pessoas e vai criar eventos, porque isto é uma das coisas que, independentemente se as pessoas têm análise ou não, é impossível as pessoas pelos vídeos, eu meti o vídeo do Horizon e achei super fatela, eu se estivesse do vosso lado e visse aquela vídeo review, aqueles vídeos nunca me iriam convencer, aquilo é que é Playstation VR, porque os vídeos são 2D, malta. Aquilo que consigo capturar é a imagem transmitida em 2D para o ecrã, como se fosse um jogo normal, e obviamente o jogo perde todas as propriedades de 3D, de realidade virtual, que nós sentimos com o headset. É uma experiência completamente diferente, e isso, por muitas palavras que eu possa dizer, sem experimentar, neste caso, não vais conseguir. Sobre as náuseas, pessoalmente a cada um, aquilo que acontecia no primeiro headset, headsets mais fracos, com hardware, depois não conseguem aguentar os jogos, é taxas de refrescamento muito baixas, a resolução ser baixa, porque reparem, este headset tem resolução 4K para cada olho, são ecrãs OLED, portanto a máxima qualidade que temos atualmente nos ecrãs dos portáteis e nos mitos é OLED, não vamos falar de microLED e essas coisas, mas OLED, que é o standard, digamos assim agora, é o que já tem este headset, além obviamente de outras tecnologias. E este tem uma taxa de refrescamento de entre 90 e 120 Hz dinâmicos, portanto que é aquilo que os jogos da Playstation 5 transmitem. Estamos a falar do processamento da Playstation 5 a alimentar os jogos que são transmitidos para aqui. Portanto, em termos de specs, dobrou-se praticamente os specs em termos de resolução, em taxa de refrescamento, a qualidade dos jogos e a fluidez deles, portanto estamos a falar de jogos que debitam 60, 90 frames por segundo, normalmente os jogos são otimizados para esse aspecto e estamos a falar de experiências também mais simples, não vamos querer ter aqui um jogo AAA com mesma experiência, eu continuo a considerar que este periférico é para ser consumido em sessões mais reduzidas de tempo, eu não consigo estar mais do que uma hora a jogar seguidas, ok? Portanto, dependendo de cada pessoa, melhorou muito em termos de hardware, muitas das coisas que causavam análises era os jogos de carros arrancavam e depois aquilo criava aquele efeito de balão e uma pessoa ficava nauseada completamente quando se rodava. As experiências ainda têm que ser melhoradas porque há jogos que nos deixam andar com a personagem num lado para o outro e a gestão de câmara como se fosse um jogo normal e isso, aliado à nossa cabeça, andar em redor entra lá em choque, andamos a rodar a câmera e a cabeça para um lado, a câmera para o outro com o analógico, há jogos e isso cria umas sensações de nauseas, mas é uma questão de hábito, a meu ver. Portanto, eu acho que o principal motivo das nauseas, além obviamente da experiência por si, mas tirando disso, o que fazia as nauseas era o hardware ser fraco, lembrem-se que o primeiro headset tinha uma caixa externa de processamento porque a Playstation 4 não conseguia fazer tudo sozinha. Agora temos a Playstation 5, este headset foi criado de risco para a Playstation 5, a Playstation 5 quando saiu já vinha, obviamente, pré-preparada para receber mais cedo ou mais tarde um headset de realidade virtual e, portanto, isto tudo está em sintonia. Depois, obviamente, que temos a situação do cabo. Este cabo USB liga a consola para gameplay, está feito. É muito simples de ligar o outro, eu lembro-me da primeira vez que liguei, ligar a quantidade de cabos, a HDMI, o pass-through de um certo para o outro, ainda por cima, eu que tinha a caixa de captura, ainda ter que meter isso pelo meio, pá, tem que começar-se a jogar. Este aqui, em 10 minutos, vocês estão a jogar. E quando eu digo 10 minutos, é ligar o cabo, mais 9 minutos e 30 segundos a calibrar o sistema, se tanto que ele mal liga, vocês ligam o capacete, metem-o na cabeça e vão configurá-lo todo. Muito fácil a configuração dos espaços. Achei que é muito mais simples. Eu que tenho um espaço tão reduzido, o meu escritório está completamente cheio, eu não tenho espaço para trás e consigo criar aqui uma bola à minha volta para jogar qualquer jogo, não tive problemas. Jogar em pé é mais fixe, obviamente o horizon em pé, andar ali com o arco, lá com o outro, mas joguei perfeitamente sentado, criando aqui uma área à volta e a consola respeita isso, dá-nos guias para dentro do espaço, cada vez que pisamos o risco aparece-nos a vermelho, se calhar vou tocar em qualquer coisa. Os próprios comandos têm esta proteção, obviamente, à volta não é só estético, mas é para proteger, obviamente, as nossas mãozinhas cada vez que batemos em qualquer lado. Às vezes um toquezinho na secretária isso aleja e o comando protege um bocadinho isso. E, portanto, configuração muito fácil, achei isso tudo muito porreiro. Uma das coisas, em relação ao primeiro, obviamente, vamos fazer muitas comparações com o primeiro headset, é que eu não conseguia jogar mais de 10 minutos, 15 minutos, sem ter os ecrãs completamente embaciados, obviamente, por causa da condensação do suor, portanto, abaçava-nos de tal maneira a cara que, rapidamente, começava a ficar embaciado, eu tinha que tirá-los, limpá-los. Nunca, nunca me aconteceu isso com estes. Portanto, além de ter mais espaço no interior que dá para a cara respirar melhor, eu desconfio, eu já andei ligeiramente à procura, eu desconfio que exista para aqui alguma ventoinhazinha, qualquer coisinha ou qualquer motor de arrefecimento cá adentro que dê um arzinho para dentro da cara. Eu acho que fica a sensação que sinto uma brisazinha. Não é confirmado. Se souberem dessa informação, confirmem. Não vi nas pegas oficiais se tem ou não. Sinto a cara muito mais refrescada, pelo menos menos abafada. Nunca tive problemas de condensação neste novo headset e, para mim, uma grande vantagem. Nunca consegui. Não quer dizer que durante o abanar da cabeça, mexer, a cabeça, isto não se desajuste e, às vezes, temos que ajustar um bocadinho porque começa a imagem, deixa de ficar nítida no fundo e temos... Quando deixamos de ler, temos que fazer aqui um ajuste muito rápido. Mas, de resto, condensação zero. Isto para mim foi o maior feature em relação ao primeiro, foi a das coisas que eu menos vontade tinha de usar o primeiro headset. Era exatamente andar ali sempre... Precisava de um limpa-para-brisas para me estar sempre para limpar a condensação. Malta, specs disto. Já sabemos. OLED, então, 4K. Eu não vos quero entrar no campo muito técnico porque eu acho que isto é das coisas que vocês têm que ler, obviamente, para comparar. Mas podem ver, então, a análise ou ler a análise e comparar. Coisas que eu vos posso dizer. O modo cinemático é fantástico neste headset. Foi das coisas também que eu mais gostei. Ou seja, a partir da mente que vocês configuram a primeira vez este headset, vocês podem descartar o monitor, podem descartar a televisão, podem usar isto. Não só para jogar em realidade virtual como para ver filmes. Eu projeta-vos um ecrã, não a 4K, neste caso, mas a 1080p. Não é nada malo. Mas como dimensões, parece-se é lá um monitor de 32 polegadas. Uma coisa muito grande projetada. Mais uma vez, não vos consigo mostrar. Eu não sei se gravei algum vídeo nesse modo, mas vou tentar ilustrar este vídeo com esse sistema. Estive a jogar Dead Space. Perfeitamente jogável. Hogwarts Legacy. Também experimentei. Joga-se perfeitamente. Ligam, obviamente, o DualSense. Metem-se na cabeça. Imaginem que vocês têm um monitor ou televisão ocupada e sentam-se no sofá. Este cabo tem 4 metros e meio. Portanto, dá perfeitamente para vocês se esticarem, sentarem-se no sofá. E podem estar a ver um vídeo projetado, alta definição. Super confortável. Eles são levezinhos. Mais ou menos o mesmo peso do primeiro. Penso eu que não chega às 500 gramas, 450 gramas, uma coisa assim. Ele é confortável de estar na cabeça. Obviamente que sentem que tem ali qualquer coisa, mas às tantas abstraiam-se. Se vocês tiverem um bom headset, por exemplo, o Tempest, que é compatível com a tecnologia de som da Playstation, aquele headset que eu vos mostrei da Playstation, ou outro headset qualquer, que isto tem a ligação Project 3.5. Eu, pessoalmente, não gosto desses auriculares, mas quem gosta, utiliza. Vocês conseguem, então, ou ver um filme ou jogar jogos normais só a partir do headset. No primeiro dava para fazer isso, mas era uma experiência muito fraquinha. Essa foi uma das preocupações. O modo cinemático é automático. que vocês nem precisam de carregar nada. Ele simplesmente, conforme o conteúdo que vocês estão correndo na Playstation 5, o headset adapta-se. Ok? Se estiver ligado, obviamente. Mais coisas interessantes. Aquilo que eu também gostei bastante, a mesma tecnologia de sensações hápticas do DualSense, temos no novo comando. Temos também essa projeção no próprio headset. Amigos, é uma sensação incrível. Acredito que ainda não em todos os jogos estejam a explorar bem. Dois jogos que eu saliento é, obviamente, o Horizon. E também o jogo do Jurassic Park, que foi dos jogos que menos gostei. O Jurassic Park por ser um walking simulator, basicamente, em cel shading. E assim deu-me um bocado de náuseas. Porque não está fluido. É uma adaptação do óculos também. E não foi. Mas vou deixar isso para o outro vídeo. Mas sempre que aparece, sei lá, uma máquina gigante no Horizon, eles a pisarem o chão, ou um dinossauro, no caso do Jurassic Park, o T-Rex, aí é que eu sentei. Cada vez que eles davam um passo, bum, bum, o cenário vibra e a nossa cabeça... Como os jogos, pelo menos o Horizon, não abusa, ou seja, não... Por tudo e por nada, isto não está a vibrar. Quando vibra, a gente sente. Quando sentimos, por exemplo, como é que se chama aquele dinossauro, aquela máquina... Joel... Epá. Das máquinas maiores do Horizon, agora falhou-me aqui o nome, quando aparece pela primeira vez e ele... Pum, só a presença dele. Ele nem sequer está ao pé de nós, mas a gente a senti-lo a passar por nós. E as vibrações hápticas na cabeça a vibrar é uma sensação muito a vista. Há aqui muita coisa boa a explorar. Sei lá, um headshot que a gente... Levámos um tiro num Call of Duty ou um jogo qualquer de ação. Acho que isto pode ser muito bem explorado. E, portanto, malta, falando também do eye tracking. O eye tracking funciona bem. Há jogos, por exemplo, eu não experimentei, mas li que o Tetris Effect, a adaptação para a PlayStation R, vai ser possível jogar com os olhos. Ou seja, ele detecta a posição para onde vocês estão a olhar num ecrã. E isso tem duas vantagens. A primeira é que vocês podem mexer em menus. No Horizon, por exemplo, cada vez que se acelava o menu, eu olhava para as opções que eu queria e carregava no X. Ele não funciona com o pescar do olho, ok? Porque senão, acidentalmente, o pessoal que pisca muito os olhos ia estar sempre a fazer asneira. Mas ele detecta com uma perfeição que eu pensei, vou brincar com o sistema. Nem assim, a brincar com os olhos. E ele vai... Detecta completamente. Li que o novo jogo, o rollercoaster do pessoal que fez o... Aqueles jogos de terrores, o Man of Maiden e essa série, eles vão fazer... Já tinham feito na primeira uma espécie de montanha-russa baseado no... Porquê que eu não noto o nome dos jogos? Until... Until Down, ok? Fizeram um jogo de terror e agora vão fazer sobre a série Man of Maiden. A série antológica que eles têm agora, vão fazer outro rollercoaster e dizem... Li que... Vai ser em Março. Li que... Cada vez que vocês fecham os olhos, os monstros mexem-se de forma diferente e detectam que... Quando vocês têm os olhos abertos e fechados. Então, há uma série de experiências muito giras com isso. Em termos técnicos, sempre que vocês estão a olhar para um sítio, a imagem fica melhor, fica com maior resolução. Tudo à volta, fora dos 110 graus de visão, mais ou menos, que tem o sistema, será ofuscada e será, obviamente, a máquina relaxa, digamos, em termos de processamento. Obviamente que a performance dos jogos melhora, porque não tem que estar constantemente a carregar 360 graus tudo o que dá à vossa volta. Portanto, ele detecta quando vocês estão a olhar e é aí que a imagem vai estar melhor. Portanto, obviamente, estamos a falar de processamentos muito rápidos, à distância do olhar, mas isso é o que funciona e é uma das vantagens então deste headset. Coisas práticas, rapidamente, que este vídeo, afinal, está a ficar muito grande. Vou só falar, então, dos comandos. Portanto, malta, já sabem, OLED, HDR, os jogos têm a qualidade de jogos de PlayStation 5 com potencial muito grande. Vamos ver no futuro o que é que eles fazem com este headset. Sobre os comandos, então, como eu disse, eles são muito parecidos com o DualSense normal. Portanto, encaixam-se perfeitamente. A única coisa que eu me senti um bocadinho que é preciso habituar é o R1 e o L1. Portanto, porquê? Porque nós estamos habituados nos dois gatilhos de cada lado, usar sempre o indicador para cima ou para baixo, não é? Normalmente, quando temos o comando, pelo menos eu, no meu caso, eu utilizo, precisa utilizar o de para cima e para baixo. Este dedo está sempre aqui. Não acredito que que haja malta que jogue assim. Se calhar há os profissionais, mas eu não. Digam-me se estiverem enganados, mas eu normalmente, os gatilhos normais, preciso de qualquer função e troco para cima. O que é que acontece nos novos comandos? O R1 foi metido para o indicador. Significa que vocês disparam à mesma com o gatilho, mas depois o indicador é que vai mexer aqui. E esta posição a gente não está habituados a mexer. Portanto, funciona bem, mesmo para agarrar objetos e não sei o quê. O botão é muito suave. Não é um botão que se carrega a fundo, é um botão quase que acompanha o dedo. É preciso alguma habituação, ok? Nada mais a dizer sobre isto. Vocês têm, obviamente, dois botões. Este calibra a imagem. Quando vocês estão a olhar, se carregarem a fundo, ele centra a imagem onde vocês estão a olhar. E, de resto, temos então os analógicos e os triângulos. Cada um tem o símbolo de Playstation para ligar cada comando, independentemente da consola. E, portanto, tem isto. Mais uma vez, toques, de qualquer lado, os vossos pulsos estão mais ou menos protegidos. Não é eficaz, obviamente os dedos ainda continuam. Tem a fitinha para não projetarem. Há jogos que vocês andam a mandar para atos e no Horizon, por exemplo, tem montes de interações com objetos que vocês podem mandar. E, portanto, comandos são fixos. Achei que a bateria dura pouco. Portanto, sessões 2, 3 horas. Já ele está a pitar. Portanto, ele é tão pequenino que também compreendo até que eles se gastem rápido. Também as sessões de jogo, a meu ver, são mais curtas na Playstation VR. Só que cada um tem o seu USB. Portanto, vocês precisam ter duas fontes de USB carregadas ao mesmo tempo. Obviamente, como estão a usar os dois ao mesmo tempo, à partida. Acho que o da direita tem uma tendência de mais interações. Tendência de descarregar mais rapidamente que o da esquerda. pode ter sido impressão minha. Mas, pronto, precisam carregar os dois ao mesmo tempo. Um direto à consola, outro direto à outra fonte qualquer do USB que quiserem. A Sony está a vender uma Dog Station para ligar só um USB à consola e depois vocês posam custinho de 50€. Portanto, isso é um investimento se quiserem fazer a mais. E, pronto, vou responder também a mais uma pergunta. O Elder Paiva tinha deixado aqui umas perguntas também no vídeo do Horizon. A primeira pergunta dele é, esta versão é muito mais simples de montar ou continua a ser uma obra pública privada como o primeiro? Acho que passava mais tempo a montar o setup do que a jogar. Já te respondi, Elder Paiva, um fio plug and play está ligado, calibras, estás a jogar em 10 minutos. E, realmente, aquilo que tu dizes é preciso fazer, obviamente, uma empreitada, uma obra pública para montar o primeiro. Verdade. Se bem que eu acho que os HTC Vive precisas de andar a colocar parafusos na parede e a colocar os sensores espalhados pela sala, ainda são piores do que o da Playstation. Mas, pronto, cabos, nem vê-los. Um cabo faz tudo. A segunda pergunta que o Elder Paiva deixa. Esse sistema de pontaria sem mira parece extremamente difícil. Quantas vezes morrestes até conseguires atirar com isto. Estava-se a referir à minha crítica no Horizon de podermos simular o arco em flecha. É uma sensação muito fixe. Com isto ao início, porque andamos com os braços todos e não sabemos bem qual é a posição, a partir do momento em que encarnamos, que montamos a mão atrás com o gatilho, tiramos o arco e com o outro puxamos atrás a seta e fazemos esta sensação, só se nós não fizermos e às tantas estamos com a preguiça e não nos apetece andar ali e fazer os gestos todos porque eu cheguei a sessões do Horizon e fiquei aflito os braços de andar sempre de um lado para o outro e a mexer. Portanto, vai-vos exercitar. Mas às tantas se fizerem é tão fixe porque vocês veem um arco virtualmente e conseguem fechar um olho, apontar, largar o arco e pau! E o As Santas no Horizon tem miras espalhadas. Alves é os collectibles escondidos. Vocês têm que olhar em redor assim, olha está ali um alvo e vocês, pau, e tem 10 por nível para fazer, imaginem. Pá, eu vi um alvo e era mesmo tipo, olha ali, pau, primeira siga, nem paro. Às tantas é tão intuitivo quanto isto. Obviamente nos combates é muito mais frustrante, uma pessoa anda de um lado para o outro a fugir, mas as mecânicas são simples. Em vez de termos a liberdade total para fugir, só dá para fazer strives para a esquerda e para a direita. Ou seja, ele não quer que vocês percam muito tempo, mas isto está na análise, podem ver em mais detalhe. Não se quer que percam muito tempo para a esquerda, a ver a personagem. Então dá para fazer um strives, desviar-se dos tiros ou dos ataques deles e perderem então o vosso tempo a apontar. Ok? Fazem um scan, veem que há partes do monstro que ficam a pescar que são os pontos sensíveis, começar a descascar das tampas que eles têm, obviamente, para os pontos fracos. Aí funciona muito bem. Portanto, é das coisas que eu mais gostei no Horizon. E outros jogos têm, obviamente, essas funcionalidades. Mas jogos eu vou falar no outro vídeo. Este já está grande, há 25 minutos. Eu peço desculpa, malta, quem ficou até ao fim para ver, mas pronto. Não sendo uma análise profunda, é a minha experiência. Vale os 600 euros ou não? Isso é uma questão que eu não discuto preços das coisas. Obviamente, eu não paguei a recepia, obviamente, da PlayStation para vos trazer estes conteúdos. Mas vocês pensem, por exemplo, este dos óculos tem mais specs neste momento no mercado. Ecrãs 4K por olho, taxas de refrescamento super elevadas. Eye tracking, não há muitos sistemas. Existe um HTC que tem eye tracking e existe uma marca pouco conhecida que também tem eye tracking. Mas o eye tracking é utilizado muito em conceitos mais industriais. Portanto, no gaming, acho que a Sony vai querer explorar um bocadinho isso. É um headset que foi concebido para a PlayStation, significa que 100% do headset é para gaming. Se vocês forem ao MetaQuest Pro, custa 1500 euros. Portanto, é mais do dobro destes 600 euros. Obviamente que quem não tem uma PlayStation 5 tem esse custo adicional. Preço da PlayStation 5, preço da PlayStation VR. Mas obviamente que eu penso que o pessoal que está interessado na PS VR vai querer. Já tem a consola. Se as pessoas querem saltar para a PlayStation VR sem terem a consola ainda, aí sim tem então a despesa de 1100, 1200 euros, conforme o preço que comprarem a consola. Ainda assim, 1100 euros, consola mais headset, mais barato que o topo de gama neste momento no mercado, penso que seja o Quest Pro, que nem sequer é um headset feito para jogos. Tem processamento, obviamente vão dizer, ah, mas os Quest já têm processamento interno e não têm fios. Pá, excelente vantagem. Eu também não consigo perceber porque é que ainda não se curtiu este cabo. Mesmo que o processamento fosse feito na consola em streaming para o headset, mas isto vocês não podem ter falhas de milissegundos. Vocês ficam louco. Não pode haver lag. E se houver uma falha de transmissão, acho que a Sony não pode arriscar de lançar um produto totalmente streaming. Quanto muito, com uma opção. Se conseguirem ter uma boa ligação, usem sem fio. Se não, está aqui o fio à mesma. Acho que era uma excelente opção. Mas não esperem a qualidade dos jogos no Quest. E vocês veem os jogos adaptados do Quest. Ao lado do Horizon e pensam, que grande a diferença. E existe uma grande a diferença. Portanto, o MetaQuest 2, que é o mais simples do consumo, o Quest Pro é, lá está, um headset é caro sim, mas é projetado para nível profissional e nível industrial. E o Quest é mais para o consumo, por isso é que custa 300 euros agora. Já foi mais barato, aumentaram entretanto 100 euros. Tem muitos jogos, sim senhora, mas são processados ali, mas estão limitados, obviamente, ao hardware do próprio headset. E este está limitado pela Playstation 5. Portanto, grande vantagem. Por isso, malta, eu penso que isto é uma boa opção, um bom gateway para entrarem na realidade virtual, mesmo que tenham que investir, obviamente, 600. Acho caro, sim, 600. Comparámos que o primeiro custava 300 euros, ou 250 até, mas estamos a falar de tecnologia muito superior ao primeiro. Portanto, se tivesse o primeiro e gostaste, e queres um próximo nível, estamos a falar deste. Até porque a Playstation 5 não é compatível com o primeiro. Ou melhor, é compatível, precisam de pedir um adaptador à Sony, mas os jogos em si não beneficiam nada, vão correr um jogo de Playstation 4. Estão a sair muitos jogos agora, em que são gratuitos, só com uma atualização gratuita, se tiverem o primeiro. Mas isto é um negócio à parte, e cada jogo, por si, responde dessa forma. Isto vou falar no outro vídeo. Malta, vou ficar por aqui. O vídeo tem meia hora, mas espero que tenham gostado da minha experiência. Se ficarem perguntas por responder, digam nos comentários que eu vou tentar responder. Leiam o artigo que eu escrevi para o Tech, que acho que está completo, ou pelo menos o máximo completo que eu consegui fazer. Se tiverem mais alguma dúvida, deixem nos comentários, que eu vou tentar responder nos comentários, ou noutros vídeos que eu poderei vir a fazer, então, do headset. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, a realidade virtual, para eles virem, está para ficar. A experiência é brutal, é totalmente diferente de jogar 2D. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, é mesmo assim, mas não há dúvida que é uma experiência completamente diferente. Independentemente se o jogo for bom ou mau, só a experiência em si, às vezes, é muito difícil. Já tenho jogado jogos mausetes, agora, mesmo destes do Playstation, de 5 mausetes, como a Jorassa e o Parque, eu acho que é um jogo medíocre, mas pronto, só a emoção de estar dentro de mundos que nos isolam completamente, é uma experiência diferente. Digam-nos, comentarem então, o que é que vocês acharam. Obrigado por assistir, não se esqueçam de deixar o like para apoiar este vídeo, e vemos no próximo. Um grande abraço. E aí, e aí, Amém.